Música 15 Pereira, a gente pode ver nesse início de desfile, reunidos do Capão, o cuidado, o detalhe, nas alegorias, nas fantasias, tá bonito! Muito bonito, e eles tiveram um cuidado muito grande em fazer a montagem da escola, que tu pode perceber que no primeiro setor, eles trazem a porta-estandarte, veio uma ala grande e logo atrás já veio o casal de mestre, sala e porta-bandeira. Corra alegórico e logo atrás já vem a ala de baianas. Essa é uma estratégia que se usa para que não se precise, no caso, empurrar, caso a escola tenha algum atraso, quesitos importantes, como o mestre, sala e porta-bandeira e nem as senhoras que vêm trazendo a ala de baianas. Então, muito bem colocado, o organograma da escola foi muito bem feito, tá de parabéns, por enquanto, Unidos do Capão. Olha que vai, olha que vai levantar a poeira, pode lupar o tambor, vem o menino de Santa Dereza, campeão do mundo imortal, tricolor. Olha que vai, olha que vai levantar a poeira, pode lupar o tambor, vem o menino de Santa Dereza, campeão do mundo imortal, tricolor. E agora é que um dia, um dia, os deuses reuniram sem missão, e Deus é a importante decisão, é a lenda imortal que vai nascer, nasceu, cresceu, sob o seu nome elevado. E aí está a bateria, Sérgio. É, bateria muito bem conduzida, ele é muito bom, ele é bom pra caramba, pra caramba. Sando o gravador, uma bateria bem vestida, uma bateria com uma levada gostosa. O Nito Capão faz um desfile com brilho, com garra, com personalidade, com cara e coragem. Só tenho uma preocupação, realmente me preocupa no arranjo que foi feito dentro do enredo, quando esse carro, que daqui a pouco mais nossas câmeras vão mostrar, logo após a bateria, o carro de som, que é um carro representando o Garibaldi. Sabe, na realidade, isso é um arranjo para ganhar dinheiro. Sabe, isso aí é um arranjo, infelizmente, não sei como jurado, do quesito enredo, não vou deixá-los com de saia justa, mas o enredo fala que quando o Fábio Corp nasceu, Santa Tereza, que é onde ele nasceu, era, pertencia a Bento Gonçalves. E o que está sendo mostrado é Garibaldi, terra do espumante. Me parece que é um arranjo que foi colocado, porque deve ter vindo alguma grana, de repente, de Garibaldi. Isso preocupa, isso pode botar um título fora. E aí nós vemos o carro que representa o Grêmio, o imortal tricolor. Olha, e vê bem, estão trazendo o pótico do Olímpico, por quê? Porque em momento nenhum foi citado nesse enredo a Arena, devido aos problemas que o Grêmio tinha com a Arena. Por esse motivo, que o pessoal pode ver que esse carro, aonde já deu pra ver, que vem o goleiro Mazzaropi, está ali o presidente Fábio Corp, e o Mazzaropi também, até porque o Mazzaropi é secretário de esporte da prefeitura de Sapucaia do Sul. E foi através do Mazzaropi que surgiu a ideia desse enredo. Está aí, Fábio Corp, curtindo o enredo feito em sua homenagem. Ele que é uma grande figura do futebol gaúcho, um dirigente que marcou a época no Grêmio, não é? Não tem nem dúvida, e vê bem, esse carro que vem representando o Garibaldi, nós estamos vendo os espumantes, realmente é um carro muito bonito, com acabamento muito bonito, mas, mais uma vez, ressalto, o Garibaldi é, posteriormente, aonde Fábio Corp cresce, começa a estudar, mas, dentro da história cronológica do presidente Fábio Corp, Bento Gonçalves seria mais importante do que Garibaldi. Me parece que Bento Gonçalves não apoiou e conseguiram alguma coisa que o Garibaldi, e, mais uma vez, eu digo, isso é um arranjo dentro de uma situação de desfile que não consta do enredo para o Garibaldi. Mas, Sérgio, o carnaval está ficando cada vez mais exigente, né? A cada ano, Kizi, você percebe que as escolas estão investindo mais, gastando mais, e isso cria um determinado ponto de tensão, que é o equilíbrio financeiro da escola, ela tem que captar recursos que, muitas vezes, o poder público, no caso, o poder público oficial das entidades dá uma determinada verba, que, acredito, muitas vezes, é insuficiente. Então, as escolas têm que buscar e captar. É, isso é verdade, Nilton. Fica cada vez mais exigente essa questão da busca e da captação. Hoje em dia, para que tu possa presidir uma escola de samba, tu tem que ser um bom gestor, porque só a verba que vem da prefeitura, ela não é o suficiente para que tu coloque uma escola de samba com qualidade dentro da avenida. Então, o grande desafio do presidente é ser um gestor que consiga fazer a captação e buscar projetos que tenham um incentivo da empresa privada ou de próprios projetos, como o Lei Arruanê, ou como projetos que possam angariar fundos para dentro da escola. Então, quem não consegue, na verdade, angariar esses fundos, fica visivelmente aparente a questão da dificuldade que tem para colocar a escola na rua. É, mas, ao mesmo tempo, cuidados com o enredo. Se a gente tem que buscar grana, e tem que buscar, porque as escolas estão investindo cada vez mais, na medida que tu tens no enredo determinada cidade, aonde ele nasceu, aonde que ele cresceu, tu não pode ferir essa história. Tu estás homenageando uma pessoa, não é? Então, deveria ter sido feito também um arranjo no enredo para colocar a situação de Garibaldi e não ficar em uma situação solta como está, sabe? Isto pode, pode, mais uma vez estou dizendo, dependendo da visão do jurado do quesito, tem no enredo, acabar a Unidos do Capão, tendo problemas com o enredo, em função de ter colocado Garibaldi e não Bento, aonde era o município mãe de Santa Teresa. E tem mais participação dos telespectadores através das nossas redes sociais. No site, o Alain está apostando na Praiana. A Débora está na espera pela Copacabana da Vila Bom Jesus. A Daoane quer a império nas vencedoras. E o Andrei Nascimento, ele comenta que está vendo o carnaval pela primeira vez em HD e está curtindo a muvuca dos gaúchos. Olha só, o João está perguntando, Sérgio e Kizzi, se há possibilidade do carnaval de Porto Alegre sair do Porto Seco, aquilo que nós estávamos falando antes, que o carnaval de Porto Alegre veio para a Zona Norte e com isso ficou descentralizado, mais próximo da região metropolitana com certeza. Mas muitas pessoas ainda reclamam e sentem saudade daquele momento que o carnaval era no centro de Porto Alegre. Essa é uma questão bem polêmica e que eu acredito que ela vai ser polêmica ainda por muito tempo, porque sempre existe um ponto e um contraponto, né, Nilton? A gente desfilava no centro da cidade, onde nós tínhamos acesso de pessoas que até nem tem o hábito de curtir o carnaval o ano inteiro, mas chegava naquela época e ia para a avenida ou para os arredores para curtir o carnaval. A partir do momento que nós viemos para cá, a gente não teve um público tão grande. A gente, ah, mas nos arredores a gente tem um público grande. Quando a gente fala de público, a gente fala das pessoas que vêm para a arquibancada assistir e não necessariamente as pessoas que estão nos arredores do Porto Seco. Mas essa possibilidade de saída daqui, eu acho ela praticamente nula. Porque agora já foi feita essa estrutura que ainda... Investimento. Investimento, que ainda não está 100%, ela não está totalmente acabada. Como a gente pode visualizar, nós ainda não temos as nossas arquibancadas fixas. Existe essa licitação que tem que ser feita todos os anos para que as estruturas de arquibancadas sejam construídas. Às vezes acontecem atrasos. Por exemplo, antes nós íamos ter o grupo de acesso uma semana antes. A gente já sabia que, de repente, nem ia ter toda a estrutura para que se pudesse filmar e tirar fotos e fazer um trabalho em HD como está sendo feito hoje. Então, isso acaba nos prejudicando de alguma forma, porque é importante para a gente que o carnaval cada vez esteja mais em ascensão e aos olhos de outras pessoas e não só o público carnavalesco. Então, eu vejo assim, sair daqui é muito difícil. A gente vai ter que, infelizmente ou felizmente, se adaptar a essa situação. Mas essa questão, essa polêmica de sair do centro e vir para a Zona Norte, ela sempre vai existir. É, na realidade, sabe, a casa do samba agora é o porto centro. Não tem como. Sabe, iríamos para onde? Para o centro da cidade? Levar os carros daqui por 30 quilômetros até lá? Entendeu? Com a fiação, com tudo que tem direito. Entendeu? O que nós precisamos é, a meu ver, é isto sim, força política para terminarmos o posto seco. Sabe, o posto seco é a casa do samba, entendeu? É aqui que nós estamos, independente de ser perto, ser longe, ser próximo, não ser próximo. Mas é aqui que está toda a estrutura montada e precisamos, sim, brigar, lutar, entendeu? Incansavelmente, até concluirmos todo esse complexo. E tem mais participação pelas redes sociais. O Fábio Kizi, ele está na espera da Protegidos de Novo Hamburgo. Olha só, tem torcida para todo mundo por aí, né? Verdade, até porque na noite de hoje nós temos muitas representantes da Grande Porto Alegre, né? Então a gente acaba tendo torcedores de tudo quanto é local. O Xalu, da Guajuveiras, está parabenizando a TVE por valorizar sempre o que é daqui. Com certeza, Xalu, esse é o nosso papel. A TVE Pública do Rio Grande do Sul tem esse compromisso com valorizar a cultura gaúcha, valorizar as escolas de samba, o Carnaval de Porto Alegre, no nosso caso aqui, fazendo essa transmissão das tribos carnavalescas, também das escolas do Grupo Intermediário A e amanhã do Grupo de Acesso. E o Newton, meu xará, está aqui fazendo um pedido para que a gente mostre mais e mais a harmonia da escola. Então aí, ó, fez o pedido? A gente atende. Vai lá, é a harmonia da escola agora. E se eternizou. O que, o que? Fábio, foque vencedor. Vamos lá. Outrou a nação. O tom de liderança. Ganhou confiança. Chegou pra ficar. A história, o legado, o ator. E se eternizou. O que, o que? Fábio, foque vencedor. E na sua adolescência. A adolescência se apaixonou pela camisa de colô. Cadega do pinho seguiu seu caminho. Lutando pela justiça. E assim, e assim, as mortas foram se abrindo. Um dos projetos do Chico. Até o clube dos terços. Vai, bateu. Bateu mais forte o coração. Vai, bateu. O grego é sua paixão. Canta. Canto de luz do Carvão. Olha aqui, vai, vem. Olha aqui, vai, vem. Vamos lá. Pode lutar o tambor. Vem o menino de Santa Tereza. Campeão do mundo imortal, tricolor. Olha aqui, vai. Olha aqui, vai, mata a poeira. Pode lutar o tambor. Vem o menino de Santa Tereza. Campeão do mundo imortal, tricolor.